O projeto de Web3 Dex Protocol tá voando. Sua pré-venda está entrando na quinta fase, inclusive com airdrop. Vem com o professor que conhecimento enriquece. Pessoal, antes da gente começar, quero deixar aqui pra vocês uma recomendação, que é o Crypto no Pix. Agora, o professor na Web3 tem uma parceria com o site de integração com o Pix, onde você pode comprar ativos como meme tokens, stablecoins e até mesmo altcoins de sucesso no mercado, diretamente pelo Pix, onde você pode comprar e vender dentro da plataforma e, acima de tudo, ter os seus lucros. E, olha que bacana, eles estão com uma promoção bem legal, que é o seu próprio token, cara. Então, toda vez que você tiver aí compra e venda, você pode estar ganhando cashback no token próprio da Crypto no Pix. O link tá na descrição e eu espero que vocês utilizem da melhor forma possível essa bela plataforma que integra a Web2 com a Web3. Então, bora pro vídeo. Fala, povo rico tranquilo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um grande prazer produzir conteúdo pra vocês. Antes de mais nada, eu quero aqui pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Pessoal, lembrando que todos os links estão na descrição e, inclusive, também os meus links pessoais, como o grupo do Telegram, Twitter, Instagram, TikTok, todas as mídias que eu tô aí, todo dia, levando informações de qualidade gratuitas da Web3. Bom, como vocês sabem, pessoal, o meu foco aqui sempre é mostrar o que as novas plataformas, novos aplicativos, novos tipos de recursos estarão presentes pra nós utilizarmos na Web3. E a Dex Protocol tem chamado muito a minha atenção, principalmente com as novas parcerias, inclusive também já com as listagens pré-definidas, inclusive na Maxi, entre outras exchanges, eu acredito que o token da Dex Protocol pode trazer um valor muito alto no seu lançamento. Nesse momento estamos aí ainda no round 4, que é o valor de 0,014 centavos de dólar, indo pro round 5, que é 0,019. Tem um sistema integrado de airdrop, que eu vou estar mostrando um pouco mais hoje, inclusive quero até mesmo deixar aqui um forte abraço para a galera dentro do Telegram, que sempre vem perguntando a respeito dos projetos. Ó, Fernandão, tem como aí você produzir pra gente um vídeo e tal? Então coma aqui, ó, faça exatamente como ele, que pediu lá no meu grupo do Telegram, e eu tô aqui, né, trazendo pra você aí, não somente pra quem pediu, mas pra todos as atualizações do Dex Protocol, tá? Se você não conhece esse projeto, tem aqui uma playlist, tá, pessoal? De todos os projetos de Web3 que eu trago, mas eu vou deixar também no cardzinho o vídeo, além da playlist, o vídeo específico, explicando tudo do Dex Protocol, falando do white paper, explicando passo a passo a respeito deste projeto, tá? Como vocês podem ver, tá? A finalização do round 4 é daqui 3 dias. Então, se você realmente acha interessante criar aí, né, ter aí um pequeno fragmento de investimento no valor do round 4, eu acho que seria realmente bem legal você tivesse essa... esse planejamento. Não adianta nada, né, pessoal, a gente ficar somente analisando e não agindo. Então, caso você ache interessante, obviamente com muita gestão de risco, sempre colocando um valor pequeno e que você não tenha aí problemas caso tenha aí desvalorização em relação ao seu investimento, o Dex Protocol parece ser realmente bem interessante. Então, eu separei bastante coisa para mostrar aqui para vocês. O site está realmente... Tudo o que você precisa saber está aqui no white paper também. Os links estão na descrição. E o que é mais interessante é que eles irão trazer aí alguns tipos de atualizações na Web3, como, por exemplo, o 2.3 Plugin, né, que isso aqui realmente me chama muito a atenção. Além de tudo, altas tecnologias de inteligência artificial, protocolo de Web3, né, e toda a parte aí de introdução Web2, Web3, que é o que a gente sempre busca. Então, a integração do site deles, a integração do app deles, assim como muitos outros projetos, ele é cross-chain. Ou seja, vários tipos de redes serão compatíveis com o Dex Protocol Web3, tá? Então, Solana, Ethereum, Polygon, Avalanche, Cronos, Arbitrum, Binance e as testinets que são essenciais. E pode ver que eles estão sempre integrados também no sentido de Layer 2, né? Então, vamos falar um pouquinho mais aí sobre essas atualizações que estão acontecendo, né? Então, ele está falando um pouquinho aqui, né, a respeito aí da pré-venda do Dex Protocol. Isso aqui é o Million, né, que é uma plataforma de notícias Web3, tá? Então, ele fala mais a respeito. Eu vou deixar na descrição esse artigo no Medium para vocês poderem dar uma lidinha, saber mais a respeito. Aqui, inclusive, ele fala tudo, né? Então, a data de início, que foi no dia 20 do 5, eu trouxe para vocês, né? Praticamente aí no início, estava, acho que no Round 2, quando eu trouxe. Data final é até dia 21 do 8, né? Então, a pré-venda vai demorar 90 dias, divididas aí em várias etapas, como vocês podem ver aqui. A fase 1, que foi até o Round 3, lembrando que ela começou com 0.005, e nesse momento ela já está em fase 2, que é a expansão de comunidade. Eu achei muito interessante a ideia deles de manterem a pré-venda de acordo com a própria evolução do projeto, né? Então, eles estão aqui no Round 4, 0.014. Quem comprou no Round 1 já está ganhando para caramba já aqui, tá? E como vocês podem ver, o Round 9 que é de 0.075, e aí sim nós teremos o lançamento do token nesse valor, né? No valor acima de 0.075. Então, quem pegou aí o Round 1 vai realmente se dar muito bem no lançamento, que é o Round 9, tá? Então, cada rodada são 10 dias, 90 dias aí que são 9 rodadas, tá? Para comprar, gente, é bem simples. Você vai entrar no site, tá? Então, vem aqui, ó, né? Dá para você se juntar com a pré-sale, colocando então os seus dados. Você precisa fazer o seu cadastro dentro da Dex Protocol, tá? Inclusive tem até o bônus, né? Então, bônus de compra de 10% por participante, tá? E bônus de indicação também, tá? Então, dá para você compartilhar, né? E a pessoa que está enviando o link de referência, ela recebe 10% também da compra do referido, né? Então, tem vários detalhes aqui importantes. Ó, então, por que você deve utilizar a Dex Protocol, governança, staking, recursos premium, meio de pagamento, incentivos de recompensa? Pô, é uma plataforma bem interessante, cara. Eu realmente estou, assim, bem animado com ela, tá? Eu comprei um pouquinho na rodada 2 e estou pensando em comprar um pouquinho na rodada 4, tá? Deixar um pouquinho lá armazenado para eu poder depois vender no lançamento, né? Então, o nosso MVP está a caminho de ser concluído em breve, tá? Então, os recursos aí, então, esse produto mínimo viável, demonstrar nosso compromisso de fornecer solução robusta, né? Fique atento aí com as atualizações. Então, é interessante que vocês fiquem sempre atentos às mídias sociais que estão aí na descrição para vocês, tá? Aqui tem um vídeo bem interessante também mostrando como a Dex Protocol, ela utilizar os recursos da Web3, Layer 1 e Layer 2 dentro do mercado, né? Então, eles mostram aqui no próprio canal do YouTube esse vídeo, né? Falando sobre a integração do futuro da Web3. A gente sabe que realmente as empresas vão precisar se adequar bastante. Não dá para saber o que vai ser a longo prazo, né? Por isso que eu sempre ressalto que nunca devemos investir um valor alto. Sempre colocar um valor que você consiga ter aí uma gestão desse recurso. Não adianta. Ah, eu vou colocar uma grande quantidade porque eu vou me dar bem no lançamento. Não dá para saber. A gente não sabe o que vai acontecer com as plataformas. A gente não tem aqui, né? Sempre aquela segurança total dos projetos. São projetos que são bem fundamentados, bem construídos, mas o mercado, ele é cruel nesse sentido. Então, muitos projetos que eu já vi muito bons também foram parados com o tempo, tá? Ficaram somente no papel. Então, sempre fique de olho, com muita tranquilidade, tá? Não empolgue. Aqui tem o white paper. Eu não vou ler de novo, tá? Mas o white paper está no próprio site. Você consegue aí, né? No próprio site, está integrando esse white paper para você poder ler. É só clicar em white paper e documentos. Então, aqui no AirDrop é bem simples, tá, pessoal? O link está na descrição para vocês. No caso, vocês precisam ter aí o cadastro na zili.io, que é a mesma plataforma que eu fiz da... Que é o AirDrop da ZK-Sync, entre outras que eu já mostrei no meu canal. Essa é a primeira parte de onboarding, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que entrar em cada partezinha dessa, seguir as mídias, tirar um print e mandar o print. E, nesse caso, eles deixam em review. E, com isso, você vai ser aprovado e os pontos vão entrando. São 100 XP cada um deles, tá? O único que eu não fiz foi o LinkedIn, porque o meu LinkedIn, ele não está ativo. Eu preciso ativar para poder, aí sim, seguir aqui. Essa parte diária é bem interessante também. Então, todos os dias, você vai entrar aqui e realizar as atividades diárias, tá? E a parte social. Então, nessa parte aqui, você vai fazer um retweet. Então, por exemplo, né? Você tem essa partezinha aqui. Vou retweetar. Ó. Você tem... Aí, ó. Já vou fazer um claim here. Isso aqui. Beleza. Vou dar um like também. Tem que dar um likezão aqui. Vou curtir. E vou dar um reply aqui, ó. Vou escrever alguma coisa aqui, ó. Top demais. Pronto. Aí. Beleza. É isso. Pronto. Essa da parte social, né? Então, aqui, ó. Twitter task 2. Você precisa completar a Twitter task 1. Beleza? Repare que a task 1, ela foi pronto. Deixa eu ver se eu atualizar. Ele já atualiza aqui para poder já liberar essa segunda parte. É. Até agora não foi liberada essas partes para mim, tá? Então, aqui, no caso, eu vou esperar liberar. Acabei de liberar essa task. E aí, você vai liberando as tasks de Twitter. Aqui também, você vai em convidar pessoas. Aqui, ó. Tá? Invite friends. Você copia através desse link. O meu está na descrição para vocês. E vai enviando. Tá? Então, existem vários também aí. Aqui, no caso, 5, 15, 25 e 35. Aqui, completar as tasks 7, né? Totais aí do Twitter. E as diamantes, né? No caso aqui, se registrar na website. Então, no caso aqui, você vai fazer um cadastro. Inclusive, para você poder participar aí da Press Sale, tá? Aqui são 300 XP. E aqui, conectar a sua wallet. Wallet, tá? Então, aqui é a wallet. Olha lá. Conecte a sua wallet ao website. Então, primeiramente, você precisa fazer o cadastro. E depois, conectar a sua wallet. Caso você for colocar uma wallet aqui, coloque uma wallet nova. Não coloque a wallet que você sempre utiliza. Porque não dá para saber o que pode acontecer com questões de segurança, tá? E aqui também tem a parte de Telegram Topic, né? Então, adicionar na bio. Mudar o banner do Twitter. Criar um meme. Cara, tem muita coisa, tá? Realmente, muita coisa. Assistir um vídeo. Dar o like no vídeo. Comentar no vídeo. Assistir um segundo vídeo. Então, tem muita coisa. E é tudo muito fácil e tranquilo de você realizar, tá, pessoal? Então, é bem tranquilo e bem de boa. Tem também aqui, né? O Instagram deles, que tem bastante novidade. Eles sempre estão postando novidades. Aqui, os grupos do Telegram, né? De anúncios. Que é sempre interessante vocês estarem cientes do que está rolando aí, tá? Aqui nós temos o outro grupo, que é o Dex Protocol Global, que tem mais de 73 mil membros. É absurdo. Esse grupo aqui tem muita movimentação. É um absurdo isso daqui. E também a parceria que o Dex Protocol realizou agora com o Web3, que é o Dernage, né? Que, no caso, é a Associação de Tecnologias Web3 da Turquia. Eles fizeram essa parceria. Isso daqui vai trazer muito benefício para o Dex Protocol, principalmente em investimentos, porque essa plataforma tem ligação direta com o governo turco, tá? Então, é bem interessante. Realmente, essa plataforma vai trazer muita integração. Repare que tem muita gente aqui envolvida, né? E também separei aqui na Yahoo Finance falando sobre, no caso, o Dex Protocol, que saiu dia 13 de junho. Falando mais a respeito de educação, comunidade, turismo, como vai ser utilizado, né? Por que o Dex Protocol, as vantagens, né? Então, funcionalidades, códigos abertos, plugin, né? Então, integre perfeitamente funcionalidades Web2, Web3, parcerias. Então, mostrando quais são essas parcerias que eles estão integrando. Tecnologia Layer 2, né? Então, é muita coisa. A pré-venda, como é feita a pré-venda. Então, tudo na Yahoo Finance. Realmente, os caras estão se mexendo muito e eu estou gostando muito do que eu estou vendo, pessoal. Então, eu adoraria que vocês comentassem, colocassem o que vocês acharam do vídeo, da plataforma, de tudo que eu tenho feito aqui no YouTube para trazer as atualizações. Isso é muito importante. E, claro, né, gente? Dá o like, compartilha. Entra no meu grupo do Telegram. Tem mentoria gratuita. Eu ajudo muito o pessoal lá dentro. E vamos que vamos. Sangue no olho. Sempre deixando aqui também, né, aquelas vantagens que eu trago para os meus seguidores, que são as parcerias com a Karspersk. Tem também parceria de antivírus, além do antivírus de Cold Wallets, né, aí na descrição, que é a Cashforte. No começo do vídeo eu já falei também do Crypto no Pix, né? E no caso da Karspersk, né, sempre utilizando aí o meu cupom professor para você ganhar descontos exclusivos no melhor plano de antivírus do mundo, tá, pessoal? Então, vamos nessa, deixando sempre aquele recado que conhecimento enriquece e não é só o bolso, não. Um forte abraço, tudo de bom para vocês. Valeu, valeu. Tchau, pessoal.